Fala aí meus queridos amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jolim e juntos nós vamos zerar a matriz dos games, trazendo mais um episódio da nossa série de No One Survived, que eu apelidei de O Livro de Apocalipse. E galera, como vocês sabem aí na gameplay passada, a gente fez um tour aqui pelo mapa do game e a gente foi lá conseguir essa armadura medieval insana lá no vendedor. Se você não acompanhou, eu vou estar deixando a gameplay anterior no final do vídeo, pra quem quiser assistir. E galera, a gente conseguiu bastante coisa até, a gente catalogou os vendedores lá que a gente precisava e tal, tanto que esse aqui foi o vendedor aqui ó, que a gente conseguiu comprar as roupas, né? Então hoje é o dia 29 e amanhã vai estar passando a horda, então hoje a gente vai se preparar aqui novamente pra gente... Vencer a horda? Eu acho que dessa vez vai rolar, hein? É mais ou menos... Eu acho. E depois que a gente passar da horda, a minha ideia é estar começando a construção de um posto avançado aqui próximo à cidade grande. Então, sem mais delongas, se você gosta do meu conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa aquele likezão. Ativa o sininho das notificações pra receber cada conteúdo que eu postar, porque cada vez que você dá o like, o YouTube entende que o meu conteúdo é relevante e mostra pra mais pessoas que gostam de jogos de sobrevivência. E você já sabe, né? Você que não se inscreveu, não deixou o like aqui, cuidado, hein? Cuidado se for dormir, porque à noite os zumbis vêm puxar você debaixo da cama. Só puxar teu pé, hein, bicho? Então, galera, sem mais delongas, bora, 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 vamos lá que a gente não tem tempo a perder. Vamos lá, deixa eu... Eu acho que não tem luz aqui em casa. Tem, tem luz, rapaz. A gente só não tem é lâmpida aqui dentro. A gente tem que começar a construção lá daqueles paranauê que a gente não fez da outra vez. Eu não entendi o que ele falou. Aqui a gente tem uns lingotes de ferro aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem bastante lingotes de ferro. Eu vou ter que botar um portão lá pro lado, lá, ó. E eu tô também com uma ideia, galera, de ir pra alguma das próximos episódios aí, a gente fazer um episódio resgatando os civis lá no acampamento dos bandidos. Vamos ver se tem água limpa aqui, tem. Vamos tomar já. Mais água limpa. Vazio, esvaziou o bagulho. Ó, a gente tem aqui tudo isso que a gente já tinha colocado. Então aqui a gente só precisa... Aí, ó. A gente consegue. Daqui a gente consegue se defender. Bem de boa. Esse aqui vai ser o nosso... A nossa torre de defesa. A gente vai fazer. Ah, deixa pro lado aqui mesmo, dane-se. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá que a gente não tem muito tempo a perder. Eu já coloquei uns molotov a fazer lá. E aí, eu vou precisar agora fazer uns machado e umas picareta pra nós pegar mais pedra. Aqui, aqui... Deixa eu ver aqui. Falta só um molotov pra fazer. O nosso camarada tá morrendo de fome. É claro. Vamos pegar uma comidinha lá, então. Deixa eu apagar essa luz aqui da área. Pra não ficar gastando luz. Enquanto a gente não tem painel solar. Deixa eu acender a luz aqui. Comidas. Rapaz, tá tudo nos pés da ego aqui, bicho. Você botar tudo fora isso aqui. Já tem uma que tá prode já, ó. Que nojo. Eu vou fazer o seguinte. Eu acho que nas nossas mochilas, aqui que tá dentro do carro, a gente pegou comida. Em algum lugar. Não. Essa aqui é... Armas, né? É. Deixa eu ver. Em alguma delas tem comida. Tá vazia. Tem umas baterias aqui. Então, deixa eu puxar essa aqui pra cá. Tirar essa aqui. Que não é devolve aqui também. Tira essa aqui. Vamos ver aqui. Cara, tá vazia essa aqui. Ali, ó. Nossa, comida pra cachorro, velho. Tamo feio de comida, hein? É verdade. Tamo feiasso de comida. Cara, eu não acredito que a gente não tem nada de comida, cara. A gente ainda vai ter que sair pra pegar comida, é isso mesmo? Exatamente. É pra acabar com a alegria do pião, né? Aí não dá pra fazer beleza. A arma daí tem bastante, né? Comida, zero. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver se tem comida em algum outro armário aqui. Ração pra cachorro tem a dar com pau, cara. Mas o armário aqui tá tudo uma birosca. Ah, eu acho que tem um outro armário aqui, que também não tem nada. Acertou. Vixe Maria, rapaz. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos tirar um cochilinho aqui, rapidão. Deixa eu definir o ponto de respawn pra ter certeza que tá tudo certo. Acho que umas 4 horas de sono dá boa, né? Aí, acordamos agora. São 1h18 da manhã. Já ficou vermelho. A gente vai precisar ir lá no navio pegar comida, rapidão. Talvez a gente não precise até nem ir lá no navio. Vamos aqui, ó. No portinho aqui. Sempre tem comida ali. Eu não sei se eu tô com munição, mas... Deixa eu ver. Ah, tem as muniçãozinhas. Tá começando a chover também. Lá tem um choi lá. Tommy, na crica. Gisele Buxo. E morreu. Deixa eu ver se tem mal alguém aqui. Ah, parece que tá sossegado, cara. Por incrível que pareça, hoje tá de boinas. Lá tem um andando lá, ó. Toma, na crica. Só na xepa. Cara, eu percebi que essa mira tá oscilando, cara. Antes não oscilava. Opa. Ah, vagabundo! Ah! Sai, chinelo! Vagabundo. Nossa, velho. Girou o peão do baú. Ô, cara. Eles vêm do nada, mano. Eles não fazem barulho, cara. Eles vêm stealth. Zumbi stealth. Nunca vi disso. Tá, vamos vir aqui ver a comida, talvez. Que é o que a gente precisa. Lanterna. Ó lá, maldita porta abrindo do além. Cara, as coisas nada a ver que a gente não precisa aparecer. Maleta de ferramentas. Papel higiênico. Tecido. Ó, pelo menos veio a munição de 556. Peça simples, gazua. Tudo isso a gente não precisa, né? Mas como são itens importantes, vamos pegar, né? Não vamos refugar. Ó, mais munição de 556. Em últimos casos, galera, se eu ver que não vai rolar, a gente conseguir se defender ali, vamos subir lá pro navio. Sem medo de ser feliz. Cagão. Piladeirinha. Ó, rapaz. O que tem aqui? Trigo tá azul. Tomate. Vamos comer um tomate. Cenoura, milho. Será que não vai botar o milho na beirada do fogo pra eles pipoca? Não sei. Aí, ó, comidinha. Agora sim, gostei. Cafezinho. Comidinha latada. E a chivarada veio pegando lá fora. Deixa eu dar uma aiada aqui pra ver se não tem ninguém. Tem uns bagulho aqui do fogão que a gente não sabe pra que serve. Tá, aqui já era o loot. Tem que cuidar que da outra vez tinha um zumbi bem aqui na porta, né, velho? Mas hoje tá safe. Hoje tem ninguém. Roupas. Tirar tudo pro chão ali. Engraçado é que a camiseta parece uma tábua, né, velho? Ali. Vamos ver o que tem aqui. Ah, alguma comida aqui. Vai ter, né, velho? Kit de costura eu já peguei uns 30 milhão já. Até hoje não usei nenhum. Aí, comidola, nervosa. Aqui é um ponto bom, cara, descolar a boia, cara. Não é muito longe de casa. E sempre tem um paranauizinho maneiro. É mesmo, é? Obviamente, tá vindo umas coisas bem nada a ver, né? Mas pelo menos tá vindo alguma coisa. Claro, melhor do que nada. Aí, as bebidinhas, pá, revistinhas, eriguitons, sacanagem. Gazul já veio às 30, já. O lado bom que a Gazulcar consegue fazer, né? Aí, cafezinho, barrinho de cereal. Aí, já tá amanhecendo. Aí, ó. Esse garrafinho d'água eu vou tirar fora aqui. As revistinhas aqui também. Vou trocar pela comida. Nessas revistinhas tem aos montes. Aí, deu boa, meus queridos e queridas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A gente vai lá pegar, molhando tobas. Molhei meu toba. Tava jogando. Molhei meu toba. A gente tem que fazer o kit reparo de veículo, gurizada. Pra gente conseguir arrumar o nosso carro. Eu não sei se aqui a gente consegue fazer. Não, não é aqui. Onde a gente faz. Fazer aqui mesmo. Tem um carvãozinho aqui. Fogo na Babilônia. Bota latinha de comida na beirada da fogueira. Vou comer. Uma comidola. Vou botar um milho aqui, ó. Botar um milho e uma cenoura. E aí, bota uma água. Cozinha. Bah, não deu tempo de tirar, queimou, cara. Ó lá. Virou a gororoba, véia, braba. Tá, vou pegar esse sopa de legumes aqui. Aí. 40 de carboidrato, véia. Isso aí sim, hein. Isso é pra matar a fome, véia, do peão. Como eu não tenho muito tempo a perder, galera. Eu vou achar qualquer lugar aqui. E vou... Meu Deus. Tá difícil de achar qualquer lugar aqui, né? Parece perúdico, hein? Deixa eu vir aqui. Nossa, eu deixei a luz acesa, rapaz. Gastando luz aqui em casa. Você é louco, cachoeira. A luz não é barata, bicho? Não. Nossa, que tem força de munição de 556, hein? Mas dá pra não fazer um estrago. A ideia agora é o seguinte, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Ih, começou a nevar já, bicho? Já começou a nevar, véi? Vamos fazer o seguinte. Tocar o bagulho aí pra cá. E... Ó, a gente já tem machado aqui, véi. Então não deu boa. Bem que esse machado aqui tá na míngua, mas esse aqui tá inteiro. A gente precisa de predas, né? Pegar todas as predas. Você é maluco, é? Não. Hoje eu acho que a gente consegue fazer o que a gente quer. Aí, ó. Mexe a demão. Ó, a gente tem até uns troncos cortados aqui, rapaz, pra facilitar a nossa vida. Acabou os troncos aqui? Tá, vamos lá. Ó aí, rapaz. Um talagaço na arma. O negócio é... Cortar várias. Que é pra gente... A gente só vir coletando depois. E a gente vai organizando conforme a gente precisa. Corta a árvore. Corta todo dia. Meu Deus do céu, que agonia. Agora é nove e vinte e um. Agora já temos força de tronco espalhado por aqui. Vamos pegar os troncos aqui. Bem faceiro, bem tranquilo. Lado bom que os troncos não some, né? Já faz uns dez anos que eu não vinha pra cá. Cabe mais aqui na mochila? Cabe até cabe, mas aí a gente vai ter que... Fazer umas estratégicas aqui, ó. Girando. Aí, ó. Olha só que bacana. Bonito! Que agora acabou-se, né? Aí, larga a mochila no chão. Pá. Pega a mochila. Aí. Larga a mochila aqui. Pega a mochila. Vem aqui. Larga tudo aqui. Olha só que legal. Em poucos minutos, pegamos cinquenta árvores. Nem em poucos minutos. Nem em poucos segundos, na real, né? Já abarrotamos as árvores e tudo aqui, já. Vamos começar por aqui, ó. Aqui. Aí. Pega a mochilosa. Bota o bagulhete ali. Hoje eu acho que vai se criar, agulizado. Hoje eu acho que vai desenrolar a missão. Hoje eu acho que a gente consegue. A gente tá com bastante tempo ainda. Tá. Aqui nós já botemos. Ali. Aqui. Aqui. Ali. Cuidado pra não errar o ponto, né? Ah, tem que botar aqui primeiro, ó. Opa. Aqui vai mais devagarzinho. Aí. Larga a mochila aqui. Que a ideia é isso aqui, ó, galera. Já vamos largar aqui, ó. Larga aqui isso aqui. Larga isso aqui também. Larga uns troncos aqui. E daí eu consigo fechar aqui, ó. Na finaleira. Deixa eu largar uns lingotes aqui também. São quatro pro último. Ó. Daí fica muito mais fácil. Beleza. Aí nós vamos fazer o seguinte. Aqui na volta. Vamos botar mais, né? Botar mais espeto aqui, ó. De madeira. Que aí protege. A gente não sabe de onde eles vão vir, né? Mas vamos botar esses aqui mais afastados. Agora a gente só vem contornando de volta. Ah, que eles... Provavelmente eles vão passar nisso aqui. E eles vão, né? Porque esses bagulhinhos aqui de madeira e nada é a mesma coisa. Quando a tropa chega, babuça-se. Aí, ó. Já dá uma afastada. Eu vou ter que deixar mais uns troncos lá dentro. Acho que vai ter que ser mais ou menos isso. Deixa eu pegar umas pedrinhas aqui. Aí. Aí. Largar mais uns aqui dentro. Subir cá em cima. E? Como assim, cara? Ah, porque tem que botar as vigas. Mas é um cabeça de melão pra sopa. Não criamos pânico. É que tipo assim, galera. Na real tem que botar aquilo ali. Vou pegar só uma aqui mesmo. Que eu acho que já dá pra botar tudo lá. Ó. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar umas pedras aqui já. Porque eu sei que aquelas pedras que eu tenho ali não vai dar. A gente tem que botar aquela muretinha ali. Porque tem os bichos que gospe negócio na gente. Então se a gente não botar, velho. Daí a gente não consegue se proteger dos guspedor. E os guspedor são nervosos. Exatamente. Bota pra atorar! E já vou pegar as munição aqui. Pra gente deixar lá. Que a gente vai precisar. Pegar uns óleos de arma também. Ah, me lembrei que tem que pegar os lingotes, velho. Já ia deixar os lingotes pra trás, boca aberta. Boca aberta. Deixar o lingote. Não pode não. Tem que pegar o lingote pra fazer o bagulho. Cadê aqui? Vamos botar pra fazer o lingote. Não tem fogo pra fazer o bagulho. Que legal. Aqui deve ter carvão vegetal. Também não tem. Aqui tem. Aí. Que horas agora? 4h20. Ó, o tempo tá se esgotando. Dessa vez nós não vamos ratear, Grisado. Dessa vez nós não podemos ratear. Vou deixar o carro mal-mena aqui. E aí já vamos vir botando aqui os... Ih, já acabou, bicho. Pobreza. É, vamos ter que partir pra lenha mesmo. Tem que fazer. Mas hoje, de certa forma, a gente tá mais safe, galera. A gente não precisa se preocupar tanto. Porque a gente tem bastante munição e... Coquetel Molotov pra poder se defender, tá ligado? Aham. Sei. Então, tipo... A gente vai conseguir matar vários... Com um só golpe, né? Digamos assim. Mentira! Carson, agora 17, 17. Tá. Nossa, que legal. Quebrou o nosso machado. Bem, bem, tô... Bem na hora do pega pra acabar, o machado quebra. Isso é muito legal, isso é muito maneiro. Isso é muito bacana. Bonito! Deixa eu largar aqui, ó. Vamos tomar um gole d'água. 17, 31. É, o nosso tempo tá se esgotando pra caramba. Mas em compensação... Ai. Eu acho que a gente tem o machado aqui e a gente tem as armas. Então a gente não precisa ficar tão preocupado assim. Vamos equipar aqui, ó. Aqui, ó. Tem mais Molotov já pronto. Pra gente poder se defender. 17, 49. Ah, aqui, ó. Vamos pegar esse machado aqui. Pelo menos a gente conseguir botar mais uns. Já tá bom. 18, 7. Eu acho, galera... Que eu nem vou ir pra lá. Eu vou só fechar aqui e já era. Pegar aqui, ó. Aí. Fecha esse aqui. Deixa eu largar aqui os bagulho. Pegar os Molotov aqui. Munição. 18, 35. Larga essas picaretas aqui. Esse bagulho aqui. Molotov eu vou equipar no 4. Não, vou equipar no 2, na real. O negócio agora é subir, né? Ixi. Vamos subir, vamos subir. Sobe, 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 sobe. Ah, meu Deus do céu. E agora eu já resolvi. Cadê? Olha a lã cruzada. Toma, vagabundo. Pega, 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 pega. Vai, pega. Toca isso aí, rapaz. Nossa, rapaz. Vem até gordão, bicho. Queima, chinelagem. Queima. Queima seu bando de vagabundo. Queimar todo mundo. Queima, chinelagem. Olha lá, rapaz. Tá vindo de lá também. Olha lá, rapaz. Tá vindo de lá também. Meu Deus do céu. Vem do que lado, bicho. Não tem mais o que fazer, rapaz. Olha, rapaz. Olha o gordão ali, bicho. Meu chapéu, velho. Ah, tá vindo aqui. Sai. Ah, vagabundo. Sai. Sai. Não vai dar de... Não vai... E morreu. Botar pra queimar lá embaixo também, né, velho? Aqui, ataca fogo lá. Queima, chinelagem. Nossa, mano. Ali, 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 ali. Cacetada, maluco. Cadê, cadê, cadê? Lá, ó. Pega, pega, pega aqui. Toma. Cacetada, moleque. Cadê? Olha lá. E eles ainda tão vindo, mano. O problema é que eu não consigo atirar neles. Eu vou ter que quebrar um negócio desse aqui. Aí. Agora eu acho que eu consigo, talvez. Toma. Bande trouxa. Ah! Ah! Queimou meu bagulho! Não, 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 não. Sai, 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 sai. Sai, sai, sai. Ah, não. Eu não acredito, mano. Quebrou meu bagulho, cara. Quebrou meu bagulho... Ah. E morreu. Ah, mano. Quebrou meu bagulho, cara. Eu achei que nós íamos sobreviver, velho. Achou errado, otário? Eu achei que nós íamos sobreviver, galera. Nós morremos. De novo. Tô triste. Tô triste. Não tô feliz. Mas foi quase. Eu acho que se eu tivesse conseguido matar aqueles que ficaram aqui embaixo, eu tinha conseguido sobreviver, mano. Pelo menos nós recuperemos tudo, deixa eu ver. Nossa, nós ficamos com zero molotov, praticamente. Tá louco, mano. Pô, meu. Eu ainda não sei como que eles conseguiram destruir lá em cima. Ah, é porque eles ficaram atirando, né? Daí eles vão dando dano no piso. Não me diga. Entendi. É. Hoje não deu pra nós, Guisado. Mas nem tudo está perdido. Pelo menos agora a gente pode viver em paz por mais uns dias. Deixa eu ver se a gente tem vidro aqui ainda. A gente ainda tem uns vidros. Vou botar uma lâmpada aqui. Ah, já tem aqui, ó. É um vidro. Dez fio elétrico. Será que a gente tem fio elétrico? Caraca. A gente tem força de coisa aqui. Vou acender a lâmpada. Remédios. Peças. Dez fios elétricos nós não temos. Não temos dez fios elétricos. Então, a gente não tem fio. E eu nem sei o que é que precisa pra fazer fio. Não sei se dá pra fazer fio aqui. Dá. Precisa de lingote de cobre e borracha. Deixa eu fazer uns fios aqui, então. Lingote de ferro a gente já tem dois aqui. E borracha. Será que a gente tem borracha por aqui? Tem borracha aqui. A gente precisa fazer dois fios, né? Opa. Aqui tem fio, ó, rapaz. Tô viajando, mal né? Não tinha visto. Tá bom. Então, juntando com o que a gente tem aqui, já fecha. Já tem uma lâmpada aqui. Tem que botar o interruptor, né? Pra poder ligar o bagulho. Aqui é... Nossa, mais dez fios elétricos com plástico e componentes. É, agora eu acho que nós vamos precisar fazer mesmo. Vou encontrar por aí os fios elétricos. Plástico eu não vi aqui. Aqui, ó, tem plástico. E tem componente também. Aí, falta só os fios elétricos. Aqui agora, pra fazer, precisa da borracha e dos lingotes, né? Lingote de cobre que eu me lembro que tinha bastante. Borracha, borrachuda. Cadê a borracha pra nós fazer fios elétricos? Deixa eu pegar aqui, borracha pra caramba. E tem fio elétrico também. Eu já coloco ali, já vejo quantos que vai faltar. Falta oito, sete. Barbaridade, tô mal das contas, hein? Falta sete fios elétricos. Tá, vamos ver aqui, fio elétrico. Deixa eu pegar mais borracha e cobre. É peças. Do lado aqui de cima mesmo. Nossa! Ah, velho, por que isso acontece, mano? Por quê? Eu não fiz mal pra ninguém. Agora eu vou botar pra fazer o máximo que der. Então, galera, agora que a gente já passou da horda, a gente precisa fazer o kit de reparo de veículos, certo? Vamos ver aqui, tecnologia. Núcleo do posto de petróleo, blá, blá, blá. Aqui a gente precisa fazer a mesa de usinagem. Vamos, então, criar a mesa de usinagem, certo? Eu vou botar a mesa de usinagem lá em cima. Então, vamos botar aqui a nossa mesa de usinagem. Mesa de usinagem. O que é que precisa pra nós fazer ela? Ah, caramba, é um bocado de coisa, hein, galera? Um motor, quatro caixas de ferramenta, cinco tábuas, vinte peças simples, cinco componentes elétricos e nove fios elétricos. Tá, beleza. Um motor, um motor. Ih, maluco, a gente não tem motor, velho. Tá, a gente vai precisar descolar o motor, então. Quatro maletas de ferramenta e cinco tábuas. Beleza, maleta de ferramenta. Aqui tem uma, duas, três, quatro. Cinco tábuas. Vamos pegar as tábuas lá embaixo. Cinco tábuas. Beleza. Então, vamos lá. Aí, cinco componentes eletrônicos a gente já inseriu. Falta nove fios elétricos e vinte peças simples e um motor. Tá, vamos ver aqui. Uma, duas, aqui. Aí, agora falta só um motor e nove fios elétricos. Ah, beleza. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente tá com munição aqui? Tamo com munição aqui. Vou equipar o meu fuzil. Deixa eu pegar umas munição de 5, 5, 6. Vou pegar umas quatro caixas aqui e dar de boa. E vamos ali na fábrica da frente. Eu tenho certeza que a gente descola esse motor aí, esses fios, essas outras coisas que tá faltando. Porque eu sei que nessa fábrica aqui da frente tem bastante. Tenho certeza que só na gente chegar aqui já vai chamar a atenção de alguns tchoyos, né? Como sempre. Será? Cadê o meu rifle, cara? Tome. Ó! Tá com fome, Gisele, bucho. Não se debata, sua chinela. E morreu. Cara, peraí, peraí. Que nós temos que voltar lá que alguma coisa de errada não está certa. Alguma coisa de errada não... Ah, tá aqui, ó. Ô, você quer me matar do coração, tio. Aí sim, né, bicho? Bah, tá louco, rapaz. Deu os online, perdi o meu fuzil. Vou botar essa faquinha no 5, a pistolinha no 3. Vou me equipar aqui. Aí. Bah, rapaz. Já fiquei com o pizinho que não passava nenhum com agulha, com britadeira. Tá, maluco? Perdei meu rifle de assalto que eu sofri tanto pra conseguir. Agora sim. Agora é a hora da emoção. Olha ali. David Gilmer tá... Ó lá. Ô, chinelão. Tá maluco, rapaz? Ô, trouxa. Mas tá onde é que saiu esse tchoy, rapaz? Tá mesmo, sim. Tá de sacanagem. A gente tem que cuidar que aqui tem cachorro, velho. Ó lá, ó. Ele andando pelos costados das paredes. Vagabundo. Tô tentando matar a ti e não consigo. Opa. Ó lá. Nossa, mano. Que isso? Ô, galera. Vocês tão loucona, né? Só na galera. Ah. Sai, tia. Sai. Chinelo. Deita aí. E dorme. Tranquilo. Tá bom. Ô, louco, Polisar. Vocês viram a quantidade de bichinho aqui, meu? Ó lá. Sempre tem um atrasado, né? É claro. Ô, tia. Toma, um prato de sopa pra você. Arlequina, passando bem sossegada. Ninguém tá vendo nada. Eu tô de gabar aqui. Olha lá. Aquele ali é chinelo. Ó o flamenguista. De gabar e sempre, né, flamenguista? Os caras tão me tirando. Ô, rapaz. Aqui tava lotado, bicho. Todo mundo tava afim de trabalhar hoje. Vamos ver aqui. Aí, ó. Aqui sempre tem uns negocinhos maneiros pra nós. Pegar mão carvão, pepita de ferro, mais umas maletinhas. Pegar mais umas maletas aqui também. Que as minhas maletas já se foi, né? Aqui sempre tinha uns motorzinhos caídos pelo chão. Ó, dessa vez tem componentes. O quê? Tá me chamando, tio? Não. Ó. Vem cá. Vem cá. Eu vou me pegar. Trouxe. Como tá com neve, daí a gente não enxerga se tem alguma coisa pelo chão. Ó. Eu tô ouvindo uma gemida aqui na volta. Ó. Ó. Ó lá, ó. Ó. O restaurante tá fechado, tio. E morreu. Aqui, ó. Agora vamos focar só nas... A gente precisa do fio, né? Fio é... Fio e motor. Ó. Opa. Aí, ó. Fios. Fios e elétrios. Tem mais um armário que a gente não oiou aqui. Ó, as luvas velhas ferradas aqui, hein? Ah, pior que tem umas luvas militar lá, né? Era bom pegar pra trocar pela nossa. Uh, achamos o motorzinho, gurizada. Achamos o motorzinho, bicho. Olha aqui, ó. Tipo o painel solar, bicho. Ó, tá cacho que a gente não oiou, bicho. Aqui, ó. Agora eu vou pegar motor extra. Vou pegar uns motorzinhos extra. Se der um BO aqui, a gente não tem nem pra onde correr, né? A gente tá pesado. Só tirar mesmo e percer pra não morrer. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente não tem espaço pra mais nada nessa mochila. Tão carregando os bagulhos pra cá, né? Qual dessa que tá vazia? Será que é essa ou é a da ponta lá? É essa. Vamos deixar essa aqui aqui. E vamos pegar aquele outro painel ali. Vamos tocar pra cá. Que a ideia é nós meter um painel solar ali na base, galera. Meter o painel solar porque aí a gente não vai depender tanto assim de energia, combustão. A gente pode pegar mais luz do dia, né? Eu não sei como que funciona o carregamento do painel solar aqui no jogo. Vou pegar a escadinha também porque eu me lembro que o Osni falou que a escadinha é pra fazer o poço. Eu já vou passar esses pararam aí pra cá. Aí, ó. Top. E agora? Agora nós vamos dar mais uma fuçada por aqui. Pegar bastante carvão mineral pra gente fazer fogo. Que pra nós isso é bom. Que aí pra fazer ali os bagulhos depois a gente vai precisar de fogo mesmo. Olha aí. Mais motor, motor, plástico, borracha. Ah, vou pegar um combustível também. Vou pegar um saco de cimento. Já estamos pesando cento e poucas toneladas. Vamos só dar mais uma última olhada aqui. Ó, tem umas paradas maneiras. Agora que a gente já achou um motor, vem 500 motor, né, velho? Mais fio até que não tá vindo tantos assim. Agora só porque eu falei, eu achei uns 500. É sempre assim, cara. Eu já peguei a manha do jogo. O cara fala, ah, isso aqui não tem. Parece 500. Dois minutos depois, parece uns 30. Se bora, né, bicho? Ah, agora a gente já tem o que a gente precisa. Vambora pra casa. Deu jurar que eu tinha ouvido alguém aqui, cara. Cagão. Vambora, Grizar. Vambora, a gente já conseguiu o que a gente queria. Aí. Ah, vamos lá largar um motor desse. Que agora eu acho que o que tá faltando aqui é os motores. O motor já foi e os fios elétricos, né? E agora vamos vir aqui e colocar o resto. Ah, Grizar. Fizemos aí a nossa mesa de usinagem. Que agora a gente pode fazer... Nossa, o kit de reparo de veículos só precisa de peça, rapaz. Só de peça de veículos. Aí, ó. Tem umas aqui. Eu acho que deve ter peça espalhada pra qualquer lado, na real. Vamos botar aqui. E vamos mandar fazer dois kits de reparo de veículos. Nossa, véi. Tem que conectar a mesa de usinagem na energia, bicho. Sabia, não? Aí. Caraca, moleque. Por essa eu não esperava. Aí. Isso é que é telecologia, rapaz. Agora nós já estamos ficando nojentos. Muito obrigado a você que se inscreveu no canal. Que deixou o seu like. Lembrando que sexta-feira, às 21 horas, tem live aqui no canal. A live de sexta-feira, provavelmente, vai ser de No One Survive. Eu tô acompanhando a votação de vocês lá. Eu vou estar deixando a gameplay anterior aqui. E voltamos, então, na segunda-feira. Você deve estar se perguntando, tá, mas e amanhã? Não vai ter gameplay? Vai, amanhã vai ter gameplay. Só que amanhã eu vou estar trazendo o lançamento de um novo jogo de sobrevivência de mundo aberto. Estilo, assim, Rust e No One Survive. Só que ele é uma pegada diferente com o mundo aberto. Beleza, galera? Então, muito obrigado a todos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e fui!